Teve uma vez que eu quis fazer um estudo, justamente sobre o percentual de pessoas que compram de novo e qual o ticket médio dessas pessoas. E aí, peguei uma cliente que tem mais de 9.600 cadastros de clientes, ela tem um produto de um ticket médio de mais ou menos uns 800 reais, e lá mostrou o seguinte, exatamente o que você falou, ela tem um serviço muito bom e o produto é muito bom. 40% das pessoas compraram duas vezes, de todos os 9 mil. E aí... Coincidência, né? Exatamente, dado estatístico, 9 mil clientes dessa empresa. E 10% do total, ou seja, 25% dos 40%, compraram cinco vezes ou mais. Sendo que o ticket médio de primeira compra, quanto maior foi o ticket médio de primeira compra, mais vezes aquela pessoa comprou. Então eu me lembro que o ticket médio de primeira compra, de quem comprou uma vez só, era 620 reais. O ticket médio de primeira compra, de quem comprou duas vezes, era tipo 700 reais. O ticket médio de primeira compra, quem comprou três vezes, era 800 e pouco. O ticket médio de primeira compra, de quem comprou quatro vezes, era 800 e pouquinho. E aumentando. Eu me lembro que o ticket médio de primeira compra, de quem comprou cinco vezes ou mais, era 800 e tantos reais. 200 reais a mais do que o ticket médio de primeira compra. Só que, um outro dado curioso também, que a segunda compra de todas essas pessoas era, em média, com o ticket médio 36% maior do que da primeira compra. Perfeito. Então, é aquilo, quer dizer, você tem 40% do teu público que gostou comprando de novo, os outros 600 não vão comprar, só que esses 40 dão muito dinheiro. Porque daí vai sair gente que vai comprar duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes e mais, dez, vinte vezes, com tickets médios cada vez maiores. Sendo que na segunda compra, o ticket médio já é 35% maior. Isso aí. O Neil Patel fala que, em média, o cliente que é recorrente vai ter um ticket médio 31% superior ao cliente novo, ao cliente de primeira compra. Exatamente, é isso aí. Então, isso sim, costuma acontecer na maioria dos casos. E quando não acontece, na leitura dos nossos dados, aí o empreendedor tem que saber ler os dados. A gente tem casos que vão na direção oposta. Quanto melhor o cliente, mais dinheiro ele gasta, menor o ticket médio dele, dependendo do tipo de negócio. Por quê? Porque ele passa a fragmentar as compras dele e a frequência de recompra é muito maior. Ah, ok, legal. Então, uma coisa que a gente... Isso, inclusive, a gente teve alguns casos de clientes que inverteram totalmente o tipo de atenção que davam para os clientes. Porque eles eram salão de beleza e eles olhavam muito para a questão do ticket médio para determinar quem eram os melhores clientes. Só que quando a gente foi fazer o estudo e pegou o top 1% da base estratificada, era o perfil que tinha o menor ticket médio. Por quê? Porque era o cliente que pontualmente vinha fazer só pé e mão. Vinha fazer só uma escova. Vinha fazer só um corte. Só que esse cliente era o cliente que estava lá toda semana no salão. Não é um cliente que vinha a cada três meses ou a cada seis meses, que era o caso de muitos clientes. Ou seja, ticket médio não tem que ser por compra, tem que ser por período do cliente. Então, isso é algo importante de ser falado, porque em alguns segmentos isso acaba acontecendo. Daí a gente acaba medindo o quê? O gasto médio mensal ou o gasto médio trimestral, dependendo do tipo de negócio, pode fazer mais sentido. E aí a tendência é que os clientes que são mais fidelizados, eles vão ter um gasto médio por período muito maior do que só o ticket médio isolado. Mas, de fato, o ponto é, o cliente fidelizado sempre compra mais. Seja gastando mais por compra ou seja comprando mais vezes. Então, só um parênteses aí que muitas vezes o empreendedor vai fazer a leitura do dado e ele pode tirar um insight equivocado. E aí, olha só que legal. Esse salão de beleza fica lá em São Paulo e aí os atendentes não davam devida atenção para os clientes gastavam menos e rolava aquela piadinha interna do cliente pobre. Tipo, esse cliente é pobre, gasta pouco e tal. A hora que o dono do salão viu o CRM e viu que eram os clientes que mais deixavam dinheiro por períodos consistentemente, mudou completamente a forma de atender esses clientes. Que muitas vezes o atendente não oferecia o cafezinho para esse cliente e tal. Esse cliente aqui só vem fazer pé e mão, então eu não vou oferecer nem água para ele porque ele está me dando prejuízo. E isso não era verdade. E aí, eles passaram inclusive a mudar a estratégia do salão para conseguir clientes mais recorrentes. Fazendo pacotes de serviço para fazer o cliente voltar mais vezes. Por quê? Porque esse cliente tinha uma chance de virar um cliente completo do salão. Que esse é o que dá lucro de verdade. E como que você conquista um cliente completo? É nos serviços de maior recorrência ele está fazendo com você. Porque se ele já confia, a hora que ele precisar de fazer um serviço de ticket mais alto, uma coloração, uma hidratação, um procedimento estético, ele vai fazer com você. E aí, nessa hora, vem uma compra de valor maior, mas antes disso vem várias compras menores. Muito bom esse insight, muito bom mesmo. Eu não tinha me atentado para isso. Eu não tinha me atentado para isso.